O Serviço de Saúde do município de Alheu registrou este mês cinco pacientes infetados por dengue. A Oficial de Promoção de Saúde do município de Alheu informou que a maioria de cinco pacientes é menor de cinco anos. Um paciente com estado clínico desfavorável foi transferido ao Hospital Referência de Malbice para o internamento. O Serviço de Saúde de Alheu aposta atualmente na fumigação nas áreas de Malere, Aicirmou e Laulara por considerar que estas são zonas de riscos de dengue. O Ministério da Saúde também reforça medidas de sensibilização e limpeza geral nas áreas consideradas riscos de dengue no município de Dili. O Ministério da Saúde utilizou a partir do dia 5 do mês de janeiro o Centro de Veracruz para o internamento de pacientes infetados por dengue devido à sobrelotação do Hospital Nacional de Guido Valadares. O Centro Internamento de Veracruz registrou mais de 100 pacientes provenientes dos Centros de Saúde de Comoro, Bairro Formosa, Becora e Hospital Nacional de Guido Valadares. Tome Fernandes na reportagem.